Na sexta-feira 0109, um vídeo viralizou na internet, mostrando a cantora gospel Aline Barros com uma expressão séria durante sua participação no programa Altas Horas da TV Globo. O vídeo gerou repercussão nas redes sociais. No momento em questão, Aline Barros estava no programa Altas Horas, onde os convidados e a plateia estavam se divertindo ao som de música secular. Isso gerou críticas e debates nas redes sociais, com alguns internautas criticando a postura da artista, enquanto outros a defenderam. Para dissipar qualquer controvérsia, a assessoria de imprensa de Aline Barros emitiu um comunicado esclarecendo o ocorrido. O jornalista Léo Dias compartilhou parte da explicação, na qual a equipe de Aline Barros justificou que a cantora, por ser pastora e evangélica, não se sentiu à vontade para dançar, o que foi considerado normal. A assessoria também enfatizou que a gravação no programa Altas Horas, ocorreu de forma adequada, refutando comentários que questionavam por que a cantora participou se não estava se sentindo bem. Eles asseguraram que Aline Barros apreciou a gravação e foi de coração ao programa, e criticaram a amplificação excessiva do assunto, sugerindo que memes foram criados para gerar polêmica.